É isso aí pessoal, Guate Azul, Rádio Motiquem ao vivo, vamos lá! Doente de amor, procurem remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul, a dor do amor é com outro amor, que a gente cura, e curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agolizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram sumir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora, fecharam-se as portas sozinhos de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou, muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora, fecharam-se as portas sozinhos de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou, muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. É isso aí pessoal, espero que você tenha gostado, se gostou um beijo e abraço, e até a próxima.